Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador, não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Eu acordo todas as manhãs com muita vontade de destruir essa teoria absurda do globo. E vou dormir todas as noites pensando nisso. Eu juro, pessoas educadas, a humanidade está tão cega para as ciências naturais que isso me surpreende. O método científico baseia-se na recolha de dados. Através da observação e da experimentação. Objetos mais densos que o ar caem em um plano imóvel, na mesma velocidade acelerada. Um balão de gazelio vai subir porque é menos denso que o ar. A física natural de grandes massas de água é manter-se nivelada, encontrando a sua planicidade. Pela observação e por experiência direta e pelo bom senso, a Terra é um plano imóvel, com luminárias acima de nós, movendo-se ao redor e sobre nós, exatamente como parece. Gravidade foi equiparada a objetos caindo em um plano imóvel porque eles são, simplesmente, mais densos que o ar. Só porque um maçom disse que força é igual à massa, o que temos agora é um modelo matemático para explicar que massa é igual à suposta força de atração da gravidade. Esta força mística, misteriosa, puxa tudo para o centro da Terra. Isso é uma ciência formal que funciona só no papel, que foi criada a partir de um falso axioma. É uma hipótese que imediatamente é contrariada por grandes massas de água. As pessoas foram forçadas, doutrinadas a acreditarem que o Oceano Pacífico é uma meia bola, de cabeça para baixo. Nenhuma dessas pessoas jamais viu isso com seus próprios olhos. Na realidade, objetos mais pesados que o ar caem em um plano imóvel, um balão de gazelio vai subir. A água sempre será a ferramenta de medição perfeita para a planicidade. A gravidade é necessária para explicar como as coisas estão presas em uma bola. E é a desculpa para tudo. Por exemplo, aviões não mergulham no horizonte para corrigir a suposta curvatura, porque a gravidade mantém o plano de voo perpendicular ao centro da massa da Terra. Também a razão de leste a oeste e de oeste a leste ter o mesmo tempo de voo. E a desculpa para isso é que a Terra está se movendo a uma velocidade constante e a atmosfera está se movendo com a Terra. Então, não sentimos nada. Então, os aviões estão voando de cabeça para baixo, em todos os ângulos, velocidades relativas, dependendo da sua localização no suposto globo. É tudo relativo para ninguém notar nada. Sim, tudo é relativo, porque alguém escreveu que E é igual a MC ao quadrado em um pedaço de papel. Essa equação é uma piada intelectual para as pessoas que não a entendem. E é igual a MC ao quadrado. Einstein é igual ao controle da mente a cada segundo. Entendeu agora? Relativamente falando, entendeu agora? É por isso que o veneram como um gênio, o pai da teoria do controle da mente. Se você disser a alguém que o que eles realmente veem é apenas o que está realmente acontecendo, eles ficam muito na defensiva e insultantes, imediatamente assumindo que você é um estúpido. A falsa ciência desviou o olhar dessas pessoas da verdade e não acreditam mais nem nos seus próprios olhos. Eles vão dizer enfurecidos, imagine estar dentro de um trem em movimento, depois jogue uma bola para cima, você percebe algum movimento? Isso é o mesmo que dizer que estamos imóveis. É simples assim. Nossos cinco sentidos devem ser a base do nosso conhecimento. Não há exemplos práticos de água grudada em uma bola maciça em rotação. A água lhe diz que a Terra definitivamente não é uma bola. E seus sentidos lhe dizem que ela é imóvel. Ninguém jamais chegaria à conclusão que a Terra é uma bola giratória que orbita ao redor do Sol se deixada por conta própria. Até mesmo o rastro de estrelas ao redor de polares claramente cancelam os quatro supostos movimentos raivosos, contraditórios e relativos da Terra. Não temos provas de que o espaço seja mesmo um vácuo e que o espaço exterior exista. O que sabemos é que existe um calendário no céu criando o dia, noite e estações do ano. Não temos uma única foto real do suposto globo. Nenhuma evidência em vídeo da Terra girando. Nada. Apenas desenhos animados da NASA e uma crença de que o que nos dizem é a verdade. Só temos fé cega que vivemos em um globo porque foi assim que eles nos ensinaram. A matemática não é a prova de que vivemos em uma bola giratória. A matemática não tem nada a ver com isso. Todos os seus números, equações e fórmulas que assim chamadas provam coisas ou apresentam fatos sempre mudaram ao longo do tempo e ainda mudam. Todos os cientistas que tentaram provar o globo substituíram os experimentos científicos por matemática e vagam por equação após equação e eventualmente constroem uma estrutura que não tem relação com a realidade. A matemática é incrível mas é um mero produto do intelecto humano sem qualquer realidade física e como tal não pode fornecer causas físicas na investigação da natureza. Você percebe que pode fazer uma equação matemática que diz que um elefante pode se equilibrar em sua tromba? Sim, equações podem ser ajustadas para caber no que você quiser. Os matemágicos do globo são bom em fazer isso. Eu adoraria ver alguém além de um ator da NASA realizando um experimento prático que mostra a água se adaptando ao exterior da forma de um objeto suspenso. Se a natureza é capaz de fazer isso como eles afirmam então deve ser reproduzível por qualquer pessoa e não seria necessário ter fé na NASA. Equações, fórmulas matemáticas não provam o globo. Eu pedi e venho pedindo há mais de cinco anos um exemplo prático um experimento científico que prove o movimento galáctico. não alguns números, figuras e diagramas em um pedaço de papel. Você vai nitidamente dizer que a mágica gravidade torna isso possível ou que eu devo acreditar fielmente nos homens de branco. Essa é a sua desculpa. A terra plana não precisa de desculpas porque a densidade não precisa de desculpas. Quem precisa de desculpas são aqueles que acreditam na natureza absurda de cabeça para baixo desafiando até o Papai Noel. Quem é o Papai Noel perto dessa lenda absurda de uma terra em forma de bola? água grudada em uma bola giratória? Sério? Então prove na prática não na teoria. Eu te desafio. Eu te desafio. Amém. 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 Amém.